E meninos, hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar Everskills É Everskill no nome, gente, mas o canal tem a sua versão de falar Everskill, Everskill Todos os tipos que você pode falar, mas eu chamo Everskill, tá bom? Vocês vão clicar aqui na Play Store Tá gente, na Play Store, vocês vão clicar aqui na Play Store Vão clicar aqui, na lupinha aqui, gente, ó Vocês vão clicar aqui Na lupinha Na lupinha, eu vou pesquisar Vocês vão pesquisar, Everskill Aí tem aqui, gente, mas como eu já tenho instalado, né Aí eu vou desinstalar aqui pra mostrar pra vocês Aí é assim, gente Ó, é esse daqui, ó Esse aqui Esse aqui Vocês vão clicar só nele Não nesse, não nesse, não nesse Não nesse, não nesse Nenhum daqui que tem, tá gente? Vocês vão clicar nenhum deles Vou clicar não nesse, não nesse E nenhum que tá aqui Só nesse daqui, tá bom? Só nesse daqui Pronto, aí vocês vão clicar Vão clicar aqui, ó E vocês primeiro, quando vocês não tá instalando, né Aí vocês clicam aqui, vem aqui Vocês clicam aqui E clica aqui, ó Tá bom, gente? Que vai clicar pra você testar pra jogar Se você gostar, tudo bem Se você gostar Aí, se você gostar, você vem aqui E clica nesse botãozinho aqui verde Que tá aqui, ó Pra instalar Que vai tá pra instalar aí pra vocês Aí vocês clicam E vocês vão jogar Tipo assim Eu tô clicando aqui no Averskive, gente Vocês vão clicar Gente, é porque meu celular tá descarregando Aí eu tô indo logo Vocês vão clicar, tá bom? Vocês vão clicar E vocês vão clicar aqui, ó Aqui em conta No Google Vocês vão clicar aqui Na conta que você quer Na conta que você tem Na conta que... Eu vou entrar aqui na conta da minha tia Na conta da minha tia aqui, gente, ó Aqui é a conta da minha tia Gente, por favor, não coisa aqui, tá bom? Então, eu vou clicar na conta da minha tia Vocês clicam na conta Da qualquer coisa que você quer Vocês clicam na conta Você clica na conta E vai dar a sua personagem Sua... Eu clica na minha mesma conta, tá bom? Eu vou voltar com... Ó, aí se você desinstalar tudo de novo Você pode entrar na mesma conta que você tem Ou tá com o mesmo dinheiro Ou tô com a mesma roupa, ó Mesma roupa, os mesmos cabelos Mesmas coisas, ó Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ó No... No... No Everski Gente, o nome é Everski Mas é engraçado que eu chamo Everski, tá bom? Vocês... Aí quando instalar, vocês clicam no jogo E pronto, gente Já ensinei como jogar aqui pra vocês Quem já não sabe jogar Já joga aí Bom, beijo Tchau E deixem muito like aqui nos cards Beijo Tchau 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 Obrigado.